Neste fim de semana vai ser escolhida a diretoria do Guaxupé Country Club para o próximo bienio 2019-2020. O pleito está sendo organizado pelo Conselho Deliberativo do Clube e é preciso seguir critérios para montar chapas e também para votar. E falando conosco sobre a eleição do Country Club que acontece neste domingo, nós estamos com o Zé Luiz Fernandes, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Clube, que faz toda a gestão dessa eleição para a presidência do clube. Zé, muito obrigado por atender a TV Sul para a gente falar um pouco mais sobre essa eleição. Bom, vamos lá. Domingo vai ser escolhida a nova gestão do clube para os próximos dois anos. Já estão fechadas as chapas? Tem chapas? Qualquer sócio pode fazer a inscrição? Explica para quem está em casa que quiser, estiver interessado nessa eleição. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente estar aqui na TV Sul. É, realmente, nesse domingo, dia 16, nós teremos a eleição para o Bienio 2019-2020 para a diretoria executiva do Guaspeca Autrem Clube. Essa eleição começa no domingo às 9 da manhã e termina às 5 horas da tarde. Como é que você pode fazer para se tornar um concorrente? Você tem que fazer uma chapa com 11 diretores, um presidente mais 10 diretores, e ela pode ser inscrita até às 17 horas do sábado, do dia 15, da véspera da eleição. Quem pode participar? Qualquer sócio titular ou remido que esteja quites com as suas mensalidades. Hoje, quem está autorizado a votar também? Você falou quem pode escrever uma chapa, mas quem pode votar? Qualquer um que tiver o título de sócio do country pode participar dessa eleição? Todo sócio titular. Os dependentes não têm direito a voto. Todo sócio titular, quites com as mensalidades e que possuam o título há mais de seis meses. E a eleição vai acontecer, então, neste domingo, nesse horário habitual de 9 às 5 horas. Para saber quem vai ser o novo presidente, como vai ser composta a nova diretoria executiva, no dia já se sabe, tem um prazo ainda ou no domingo você já tem esse resultado? Ah, no domingo, mais tardar, às 18 horas, você já tem o resultado da eleição. Certo? A apuração é feita tão logo termina e a eleição a gente já faz a apuração. E você, como presidente do Conselho Deliberativo, tem essa responsabilidade de estar cuidando desse processo, de avaliar todas as chapas. Como que é esse trabalho para conseguir? Porque é o maior clube de Guaxupé e tem essa questão toda da carga. São dois anos aí de mandato e o clube sempre procurando evoluir também, né? Exatamente. Toda chapa tem que ser registrada na secretaria do clube e todos os participantes, todos os participantes da chapa têm que fazer uma declaração autorizando a colocar o seu nome nessa chapa. Então, essa chapa é entregue, inscrita e depois homologada pelo Conselho Deliberativo e ela está apta a participar da eleição no domingo. E a importância do pessoal votar também, porque às vezes as pessoas podem achar que é uma coisa muito exclusiva, mas todos devem exercer, todos os sócios devem exercer esse direito também, não é? Sem dúvida, como qualquer eleição, né? Se você não for votar, você dá margem àqueles que não estão muito bem intencionados em fazer o seu voto, em cumprir lá com o seu dever. É um dever e é um direito do cidadão votar, tanto nas eleições municipais, estaduais ou federais, como dentro do seu clube, onde você frequenta lá todos os dias.